Fala galera, esse vídeo vai ensinar você a entender e fazer o melhor soco que você pode usar de boxe na briga de rua. Presta atenção. Galera, é o seguinte, briga de rua não é luta. Comece a entender isso. Briga de rua é boxe de rua. É um outro tipo de processo. O boxe de rua, que eu ensinei para vocês já no curso, que eu ensinei para vocês também no YouTube, é uma defesa pessoal oriunda dos socos do boxe para você usar as técnicas do boxe na rua. Não são todas que funcionam. Não é qualquer golpe do boxe que você vai usar na rua. E o melhor você vai aprender agora. Vem comigo para o saco de pancada de treino de boxe de rua. Vamos lá. Aí você me pergunta. Coach, cadê o saco de pancada? Não estou vendo nada. Está olhando para ele, filho? Esse é o saco de pancada de defesa pessoal de boxe de rua. Uma pilastra de concreto. Por que você vai treinar uma pilastra de concreto? Porque você é maluco? Não. Porque se você der o soco na cabeça de alguém um dia, acredite, vai ser duro assim. Então, se você bater errado, você vai se arrebentar. Mas, não é só isso que é fundamental no aprendizado do melhor soco para a defesa pessoal de rua. Entenda primeiro. Isso aqui representa isso aqui. Então, entenda a anatomia humana. Porque isso é fundamental. Não é só como bater, mas onde bater. Imagine que eu sou o seu oponente. Eu estou aqui, batendo em mim. Como eu vou fazer isso? A primeira coisa que as pessoas fazem na briga de rua é uma postura que eles entendem como senso comum de briga. Que é... Ó. Matei. Que é essa daqui, ó. Levantar as mãos para proteger o rosto. Então, é muito comum que o cara faça assim, ó. Né? Botar as mãos na frente do rosto. Ele se esconde. Se escondendo, fica muito mais difícil de você bater um golpe em linha. Porque as mãos dele vão estar aqui. Às vezes ele faz assim. Às vezes não. Às vezes ele fecha. Se ele fechar, o que você vai fazer? Por isso, eu vou ensinar para vocês o golpe que sempre funciona. Que é o overhand. O que é overhand? É por cima da mão. Porque a mão vai existir. Mas você vai ignorar ela quando você fizer esse tipo de golpe. Porque esse tipo de golpe funciona para você trabalhar por cima da mão. Como funciona o overhand? O overhand tem uma peculiaridade. Ele trabalha como se fosse um cruzado, mas alongado. Ele faz uma meia lua. Mas ele tem detalhes fundamentais para que ele tenha efetividade. Eu não posso bater o overhand sem encaixar a mão direito. Então, meu oponente está aqui. Lembre-se que ele está com as mãozinhas aqui ou aqui, aonde ele quiser. Mas as mãos estão se protegendo ele. E eu vou bater nele. Quando eu bater, eu vou bater com um ângulo de meia lua da minha mão, do meu ombro, até o oponente. O ângulo é esse aqui, uma meia lua. Não, ele não vai reto e nem totalmente lateral. Ele faz uma meia lua. E é daqui, o ombro eleva ele e desce ele no final. O overhand bate assim, ele entra, bate meio de cima para baixo e volta. E o meu corpo funciona igualzinho. O meu giro de quadril, ele funciona igual. Eu posso agregar uma passada, mas eu tenho que trabalhar com a angulação correta. O que é fundamental do entendimento desse golpe na parte de conexão? Imagina que aqui é o rosto do cara. Chega aqui perto, Brunão, para a galera entender o que eu quero dizer. Aqui é o rosto, é duro, arredondado. A minha mão no overhand, ela tem que entrar com o ângulo correto. Lembra daquele vídeo que eu ensinei vocês, erros de como conectar o golpe? Aqui é fundamental, que é só na cara. É duro. Então, eu preciso estar com o ângulo firme. Treino de antebraço para fortalecimento é fundamental para esse tipo de luta, que é na rua. Bare Knuckle, que é o box sem luvas, funciona assim. Lembre-se. Ó, a mão encaixa retinha. Retinha. Por mais que eu gire, o meu corpo gira. Mas a mão encaixa reta. Reta. Ó. Reta na parede. Pã! Pã! Ela nunca vai bater com ângulos, porque você está batendo na cabeça de alguém. Então, o golpe é o overhand. Overhand. Ó o ângulo. Vou fazer de frente para vocês verem. Ó. Por quê? Para contornar as mãos, independente se elas estão aqui ou se elas estão aqui. O overhand é feito para isso, contornar as mãos. O ângulo de conexão, vocês viram ali. Esse é o melhor golpe, porque ele é um golpe fura-guarda. E ele é um golpe que tem muita contundência. Funciona se você fizer certo. E a partir desse vídeo, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer ele bem. Tanto na luta, como na defesa pessoal. Comente aí. Conseguir fazer o treino de overhand ou não conseguir fazer o treino e aprender overhand. Entre no Instagram para você ver os tutoriais que a gente vai colocar sempre para você. E não esqueçam de me amar para sempre e de que aqui você aprende de verdade. O maior canal de boxe da galáxia do universo, de todas as intergaláxias, universos e dimensões. É nóis. Opa, peraí. Agora vai no overhand. Boxe.